O bairro de Jaguaribe, onde infelizmente agora há pouco, um homem foi morto a tiros. Chegue que Betinho vai contar tudo. Betinho, crime de homicídio, conta tudo. Bom dia! É isso, Anny. Mais um registrado aqui em João Pessoa. Muito bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Quarta-feira chuvosa aqui na divisa entre os bairros de Jaguaribe e Cruz das Armas. Avenida Saturnino Brito. A gente vai mostrar mais homicídio aqui na capital paraibana. A vítima, identificada como Josivaldo, conhecida como Jojó. Inclusive, esse carro aqui de retragem é dele. Ele morava aqui bem próximo a esse local. A casa dele fica bem aqui no início dessa rua. E a informação que a polícia recebeu aqui era de que ele estava dormindo, por volta de 9h40 da manhã de hoje, com a esposa dele, os filhos assistindo o desenho. Algumas pessoas chegaram na casa dele, bateram na porta, chamaram ele pelo nome. Quando ele saiu de casa, as pessoas só ouviram os disparos de arma de fogo. O resultado de infelizmente está aqui atrás. O corpo... Cabo Marcos Antônio, do 1º Batalhão, vai trazer detalhes agora sobre esse caso. Comandante, mais homicídio aqui na capital paraibana. O que é que vocês conseguiram colher de informações? O Samu veio para cá e a gente... Muito bom dia, Prostinho. Bom dia, Betinho. Segundo a informação da prima dele e da esposa, chegaram dois cidadãos e chamaram ele, né? Chamaram ele e atraíram ele para fora de casa e efetuaram vários disparos de arma de fogo. Aparentemente, são dois calibres aqui constatados, né? Que são 9mm e 380. Média de disparos, a gente já pode dizer, como a gente sabe, mas as pessoas disseram quantos tiros ouviram aqui? Aparentemente, mais ou menos uns 10 disparos. Do corpo da vítima? Isso. Procedimento a partir de agora. Na verdade, em relação a informações, se já tem passagem pela polícia, se vinha sofrendo ameaças, o que é que a família, né, a prima, acaba dizendo para a equipe? É mesmo, é trabalhador. Aparentemente, aqui é um lugar com reciclagem. E passagem pela polícia, ele não tem. Agora, é esperar a delegacia de homicídios, a equipe que vem para cá, para o local, fazer os levantamentos. Também a perícia que vai ser realizada neste local, nesse. Isso, a autoridade competente já foi acionada e estamos aqui aguardando aqui a autoridade competente. A casa dele é lá no início da rua, né? Possivelmente, esses homens trouxeram ele para cá para cometer esse crime, né? E pela característica execução? Característica execução. A gente não sabe qual o envolvimento que o mesmo tinha no mundo da criminalidade. Mas, aparentemente, é trabalhador. O que foi informado aqui pela família? Famílias e vizinhos são, sei lá, um cara trabalhador. Ok. Na semana passada, teve uma tentativa de homicídio aqui nessa região. Ainda não sabe dizer se tem alguma coisa a ver, se a polícia já sabe se uma coisa tem a ver com a outra. Ainda não, né? Até o momento, não. Vai ser feito um levantamento da equipe de investigação até saber o real motivo do crime. Cabo Marcos Antônio, muito obrigado pelas informações. Parabéns pelo trabalho ao senhor e sua equipe. Guardação que estava aqui próximo ao local, chegou rápido aqui neste ponto onde aconteceu o homicídio. E agora o trabalho fica a cargo da delegacia de homicídios. A equipe já foi acionada, a perícia também vem para este local e vai analisar o passo a passo. A dificuldade agora da perícia, Anny, você que está em casa, é justamente por quê? Porque os homens chegaram aqui, cometeram este crime, fugiram. Do lado de cá, é apenas mato, tem muito mato aqui, é a região do Matagal, que já liga aqui a região do Renascer, aqui em João Pessoa. E aí tem Matagal de um lado, deste outro lado, onde aconteceu o crime, onde o corpo está aqui no chão. Tem apenas um muro de casas e empreendimentos que ficam já no bairro de Aguaribe, aqui por trás. Ou seja, não tem câmera de segurança nesse ponto. Do lado de cá, apenas as casas, inclusive um das casas onde este homem morava. E aí só as pessoas, se viram alguma coisa, contar aí para a equipe da delegacia de homicídios, trazer detalhes desses homens que vieram aqui. Possivelmente, como o comandante diz, dois calibres utilizados, 9mm, pistola e também um revólver calibre .38. Foi o que pode ser analisado nesse primeiro momento pela polícia militar, tendo em vista que o trabalho investigativo, a partir de agora, vai ser com a delegacia de homicídios, polícia civil e o procedimento de perícia através do Instituto de Polícia Científica. Anny, qualquer informação, eu volto para atualizar esse caso. Outros casos que vão acontecer aqui em João Pessoa nesta quarta-feira. Volto com o time. Combinado, Betinho. Você tem prioridade. Betinho, permanece no local, vai tentar colher novas informações. Deus queira, né? Que ao longo do programa a gente não traga aqui novas informações de tanta violência, né? Informação de última hora. Mas é isso, meu povo. Betinho, permanece, tá? 11h08, mas é isso. Com a informação...